A nossa mente é um turbilhão de perguntas, ideias, planos, sensações, experiências que chegam sem pedir licença. E essa abundância de estímulos pode ser extremamente positiva, mas também pode nos tirar a atenção ou causar preocupações. Mas precisamos limpar nossa mente de tempos em tempos, jogar na lixeira arquivos corrompidos, passar um antivírus ou apenas deixar no módulo stand-by. Isso porque nos ajuda em casos de ansiedade, depressão e até mesmo na dificuldade de dormir. E eu gostaria de indicar algumas técnicas para silenciar a mente. Primeiro, rezar diariamente um salmo, aquele que Deus colocar na sua mão. Segundo, converse com alguém de confiança. Talvez você seja o tipo de pessoa que mantém os pensamentos e emoções trancados dentro de si. E aprender a falar pode ajudar muito a libertar a sua mente. Terceiro, elenque algumas delas escrevendo o que realmente considera importante para a sua vida. Quarto, experimente exercícios de respiração. Pense em coisas boas, suaves e procure serenizar a sua mente com imagens positivas, bonitas, paisagens, lembranças queridas, memórias afetivas que te fazem bem. Imagens de pessoas que você ama. Claro, são dicas simples, mas que podem ajudar você a iniciar o processo de higienização mental. Aprenda a relaxar. E como diz a canção, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E como diz a canção, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e 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 a espinha ereta.